Fluminense contra o Juventude, quem vai ganhar esse jogo pela Copa do Brasil de 2024, jogo esse que é pelas oitavas de finais, jogo de vinda eu acho, já para decidir quem vai para as quartas de finais, então nós temos o Fluminense e o Juventude, lembrando que o Fluminense fez dois aqui no último jogo e o Juventude 3, portanto o Juventude está na frente. Vamos ver quem ganha? Vamos lá, esse é o tema, gente, claro, de mais um vídeo aqui no canal, então eu já peço a você que deixe aquele likezão e se inscreva no canal e ative o sino de notificação para não perder nenhuma previsão a respeito do seu time favorito e vamos para mais uma previsão. É, gente, eita jogaço que vai acontecer hoje, né, 7 do 8, vai ser às 21h30 da noite, gente, esse jogaço que vai acontecer hoje, realmente era para ter já feito essas previsões, mas uma correria muito grande, muitas previsões aqui particulares, muitas consultas, gente, muitos trabalhos e de certa forma a gente fica sem tempo mesmo para gravar, toma muito tempo a gente gravar vídeo mesmo aqui, edição e etc, tambineio, né, ter toda uma questão aqui e gera essa dificuldade, mas estou fazendo hoje para vocês, vai ser bem rapidinho. Bom, nós temos aí para o Fluminense, vamos lá, já vou mandar as cartas para o Fluminense para a gente não perder tempo aqui no canal, que eu não gosto de canal enrolado. Bom, já temos algumas cartas aqui, vamos para o resultado teosófico. É, gente, o resultado teosófico ficou assim, nós temos aqui para o Fluminense a torre, terrível essa carta, gente, terrível. Nós temos o Diabo aí para o Fluminense, nós temos Roda da Fortuna para o Fluminense, nós temos a Estrela também e a Temperança. Antes, gente, de eu falar sobre essas previsões aqui, interpretar, eu quero dizer que se você quer a previsão para o seu time na hora do jogo, né, quer ter previsões para a sua vida também, nas áreas relacionadas à sua vida realmente, você pode mandar mensagem aqui pelo WhatsApp, certo, gente? E ter as suas previsões na hora ali, tanto para a sua vida como para o seu time em particular, como muita gente faz. Está assistindo o jogo ali e já liga para mim ou manda uma mensagem lá pelo WhatsApp e pede aí a sua previsão. Claro, tem um valor lá, mas é um valor que cabe para você, beleza, gente? Então você pode me chamar pelo WhatsApp. O Fluminense vai ficar assim, né, gente? Torre Diabo. Difícil o jogo no primeiro tempo para o Fluminense. Gente, difícil, difícil. O Fluminense vai passar por um perrengue muito grande. A toa é uma carta de muita decepção, de muita queda. Acredito que o Juventude, ele possa marcar gol aí no primeiro tempo, ele possa tomar um gol o Fluminense aí, porque realmente a carta é desesperadora mesmo de queda, de barreira, de complexidade. Nós temos Diabo aqui aparecendo. Diabo é ganhar os materiais, gente, mas significa também perdas quando sai com essa carta. Pode ser que o Fluminense possa fazer gol no primeiro tempo? Pode. Mas, gente, com muita dificuldade. Vai ser um jogo muito difícil. O Juventude vai com tudo. Inclusive, acredito que o Juventude até queira segurar o jogo. Já, já a gente vai ver. Mas o Fluminense realmente vai ter dificuldade no primeiro tempo, com probabilidade, claro, de fazer algum gol. Nós temos no segundo tempo, Roda da Fortuna e a Estrela. Aí o Fluminense vai estar um pouco mais equilibrado, né? É um time que vai estar mais um pouco equilibrado, tem mais capacidade realmente de ter uma probabilidade de controle sobre o jogo maior. Nós temos a Estrela, é a renovação. Acredito que no segundo tempo é o momento em que o Fluminense consiga virar esse jogo e até passar, né? Até porque o Fluminense tem que fazer dois gols aí para conseguir ganhar e ir para as quartas de finais. Então, realmente, vai ser um jogo bem difícil, bem complicado. Mas que ele pode realmente aí ter uma mudança de jogo no segundo tempo. E nós temos a Temperança e uma carta de resposta. Sabe aquele time que vai fazer acontecer para os seus torcedores, que vai dar a resposta que os torcedores procuram e pretendem? É exatamente o Fluminense aí no segundo tempo. Então, acredito que a virada de jogo, se o Fluminense conseguir, e claro, a gente vai ver já já, com a previsão do Juventude e a prova dos nove, é que se ele virar o jogo, será realmente no segundo tempo. Vamos ver como é que joga o Juventude, né? Lembrando que o Juventude já está na frente, né? Fez três contra o Fluminense. Gente, está complicada aí a situação do Fluminense agora, né? Vai ter que fazer dois gols aí, pelo menos, para ganhar realmente e ir para as quartas de finais. Se fizer um, vai empatar, né? Então, acredito que vai para os pênaltis aí. E nós temos aí o Juventude, né? Fez. Bom, vamos ver como é que vai jogar o Juventude. Já temos aqui algumas cartas... Nossa, gente! Eita, o Juventude... Juventude, cara... Está complicado, viu? Vem problema para o Juventude aí. Lembra do segundo tempo que eu falei do Fluminense, né? Vocês vão ver agora, viu? 7 e 8. Vamos lá para o resultado teosófico. Gente, veja só. As cartas para o Juventude saíram a estrela. Nós temos o mundo. E aí vem o baque agora. Olha o baque que vem. Enfocado, sufocado, dificuldade. A torre quer de barreira. E nós temos a Imperatriz. Queridos, queridos. É impressionante as cartas. Porque no segundo tempo mostra que o Fluminense vai estar super bem contra o Juventude, né? É o momento que o Fluminense tem de ganhar do Juventude aí. E dá uma reviravolta no jogo aí indo para as quartas de finais. Então nós temos o Fluminense. Aliás, o Juventude é a carta estrela e o mundo. A estrela representa a renovação, é? Mas representa o time bem centralizado nas suas defesas. Vai estar guardando. O Juventude vai estar se segurando tanto, se segurando tanto. Que possa esquecer do ataque aí. Ter a complexidade aí. Então no primeiro tempo eu não vejo Juventude fazendo gol. Pode até acontecer de isso mudar. Porque nós temos o mundo é uma carta de realização. Mas aqui eu vejo muito de passividade. Vai ser um time que vai estar segurando muito, né? Ele vai estar muito mais forte nas defesas do que no ataque realmente. Então eu vejo Juventude muito, mas muito forte mesmo, gente. Na defesa, né? Mas não vejo muita probabilidade de gol. Aí nós temos o segundo tempo. Enforcado e à toa. Lembra quando eu disse que o Fluminense faria realmente um jogo muito forte no segundo tempo? De probabilidade e possibilidade de realmente virar o jogo e ganhar. E ir para as quartas de finais. É o que eu vejo aqui. Nós temos aí o Juventude como enfocado ou sufocado. Sufoco, dificuldade. O Fluminense não dando vida fácil aí para o Juventude. Nós temos a Torre. Que representa a queda. A barreira, realmente a perda. E nós temos a Imperatriz e outra carta pacífica. Então enquanto o Juventude vai estar se apoiando aí em guardar suas defesas. O Fluminense vai estar atacando. E a gente sabe que no jogo em que um time ataca bastante. Ele tem mais probabilidade de fazer gol. Apesar do outro estar se defendendo. Mas o time que está atacando. Ele tem mais possibilidade de fazer gol no meu ver. Então eu acredito que o Juventude vai ter problema com isso. Vai segurar tanto a sua defesa. Que vai esquecer um pouquinho do ataque. Vai deixar o outro time atacando bastante. E chega uma hora que a coisa acontece. O time tem que ser bastante forte aí. Bem forte mesmo. Para segurar essas defesas. Então gente, realmente. Eu vejo o Fluminense muito bem. O Juventude com dificuldade aí no segundo tempo. Mas vamos para a prova dos nove. A pergunta que não deixa calar. Quem realmente será que vai ganhar esse jogo? Será o Fluminense ou o Juventude? Quem vai para as quartas de finais? É o jogo de volta, né gente? Teve o jogo de ida. Se eu não me engano foi o primeiro. Juventude 3, Fluminense 2. E esse jogo agora. Que vai saber para quem vai para as quartas de finais aí. Da Copa do Brasil. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Nós temos aqui a carta para o Fluminense. E nós temos a carta para o Juventude. Agora que vem a pancada. Eita, gente. Gente, gente, gente. A coisa está difícil aqui. O negócio está... Olha, meu Deus do céu. É, queridos. É. Nós temos aí Fluminense, Imperador e a Lua. E o Juventude, o Louco e a Torre, gente. Novamente Juventude, o Louco e a Torre. E novamente essa carta aqui saindo a Torre para o Juventude. O Fluminense, Imperador e Lua. Eu posso dizer a vocês, né? Fluminense, ele realmente tem um controle sobre o jogo. É Imperador. É realização. A Lua, apesar de ser uma carta de decepção. Eu acredito que essa Lua represente você. Que é torcedor do Fluminense. E vai passar pelo sufoco. Vai estar assim, agoniado, sabe? Com o nevo. A flor da pele. Então se tem problema aí, né? De coração. Se tem ansiedade, é melhor tomar aquele comprimido. Aquele Rivotril. Sabe? Aquela coisinha para acalmar. Porque o jogo vai ser complicado. Fluminense vai passar pelo sufoco muito grande, gente. Nossa Senhora. Mas nós temos o Juventude aí, Louco e Torre, gente. E aí eu posso dizer que realmente quem ganha será o Fluminense. Para a alegria dos torcedores do Fluminense aqui do canal. Realmente o Fluminense, ele vai conseguir passar para as quartas e finais. Mas acredito eu pelas interpretações e pela energia dessa carta agora, né? Já Louco e Torre não são cartas boas, Louco. Precipitação, queda. Tanto que ele está num penhasco aqui, o Louco. E nós temos aí a Torre, gente. Que é queda mesmo. Barreira. É corte. É o Juventude indo para casa. Então acredito que o Fluminense, ele consiga ainda virar e ganhar esse jogo, né, gente? Complicado. Então, mais vai. E você, o que acha? Ah, se tiver algum... Se quiser a previsão na hora do jogo, você que está aí, né? Poxa, eu quero se tirar agora nessa energia que está acontecendo aqui o jogo. Me chama na hora que começar o jogo lá pelo WhatsApp. Já vou estar online lá. Já para responder vocês e para fazer a previsão na hora. Tirar ali na hora para você, em particular, e fazer a previsão do seu time. Beleza, gente? Grande abraço para você. Peço que deixe o like. E se inscreva no canal se gostou das previsões. Certo, gente? E não esquece de deixar o seu comentário, que é muito importante para nós. Um grande abraço e até as próximas previsões. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.